Olá, seja muito bem-vindo ao Conquist Resultados e hoje trazendo para você o Zoom H1. Confere aí! Ok, então estamos aqui com o Zoom H1. Aqui essa novidade para o canal, para você poder fazer os seus vídeos também. Essa opção aqui, esse gravador digital da Zoom, o H1, que não é H1N1, é Zoom H1 apenas. Estou aqui com a caixa dele. É que você tem aqui algumas características que falam desse gravador digital. Ele tem um par de microfones estéreo, esse que fica aqui na parte superior dele. Ele grava no formato Wave até 96 kHz por 24 bits. Ele tem um filtro low-cut, um controle de alto level. Depois eu vou explicar isso melhor para vocês mais à frente ou em outro vídeo. Ele também funciona como um microfone USB. E ele pode gravar num cartão de microSD de até 32 GB. E com uma pilha só, de uma pilha dessas pilhas comuns, pilha pequena comum, você grava até 10 horas de áudio com ele. Então aqui a caixinha, vem junto aqui, como brinde, né? Esses softwares aqui, o Qubase LE, o WaveLab LE e um cartão microSD de 2 GB. Vamos abrir a caixa e vamos ver o que tem aqui dentro dessa caixinha que tem aqui o Zoom H1. Bem, então aqui você mexendo aqui, puxando aqui, nós só podemos puxar, tiramos a caixa para o lado. Nós temos aqui, olha aí, cartão microSD de 2 GB e aqui os tradicionais manuais, vem tudo lacradinho, bonitinho, ok? Aqui do Zoom H1 para você. E aqui temos o nosso Zoom. Olha aí. Beleza. Tranquilo, ó. Você pode ver aqui. Eu vou tirar esse plástico aqui para a gente poder examinar melhor. Ok. Então aqui já está devidamente desembalado o Zoom H1. H1, a gente pode dar um girado aqui para vocês verem como é que é a qualidade desse material. É um plástico assim, emborrachado, de muito boa qualidade. O pessoal reclama um pouco que é plástico, mas é de boa qualidade, ok? Aqui na frente, então, olha, você tem os dois microfones estéreo, que fazem a captação estéreo. O botão de rack, ou seja, de gravar. E aqui na lateral, vamos passar para essa primeira lateral aqui. Você tem aqui a entrada USB. Tem aqui o botão de liga e desliga, que é você empurrando aqui o hold. Aí fica o liga e desliga. O botão para deletar alguma gravação. E aqui os tradicionais play, para frente, para trás. E aqui é o input level, ou seja, o quanto que você quer de ganho no seu microfone. E você pode botar o microfone de lapela ou o microfone de plug P2 aqui desse lado. Passando aqui para o outro lado, você tem então aqui uma entrada para fone de ouvido, para você monitorar. E o volume, para você monitorar aqui o volume do seu monitoramento, ou seja, do seu fone de ouvido. Aqui você tem uma entrada de cartão micro SD, como eu falei. Ele vem com cartão de 2 GB, que está aqui, certo? E você pode expandir até 32 GB. Aqui na parte de trás, você tem o compartimento de pilha. Você tem os botões de low cut, que é para fazer o corte de ruídos. O alto level, que não é recomendável você deixar em on, porque ele fica regulando o áudio de acordo com... Se o áudio fica mais baixo, ele aumenta. Se for um aumento, ele diminui. Então, dá uma variação muito grande na sua gravação. E aqui tem os formatos de gravação. Ele grava tanto em Wave, quanto em MP3, tá ok? Muito bem. Aqui você vai virando, certo? Vamos ligar e vou demonstrar aqui para vocês como é que grava. Muito bem. Para ligar o seu Zoom H1, você vai pressionar esse botão aqui, o botão Hold, ó. Pressiona. E deixando ele para baixo, ele vai ligar. Aí. Pressionei. Ligou. Pronto. Ele está ligando. Ele tem aqui a indicação do tempo, bateria e aqui os níveis, né? Eu vou colocar aqui, eu vou aumentar só um pouquinho o Input Level, certo? Ele está acessando aqui o AI. Muito bem, ó. Ele já está começando a pegar aqui, ó. Pode perceber aqui no VU, ele já está começando a captar um pouco aqui da minha voz, certo? Aqui eu posso aumentar no Input Level o ganho desses dois microfones aqui. Então, para fazer a gravação, eu pego e aperto aqui o REC e começo a falar. Então, aqui você tem o controle de gravação. Se eu falar muito, eu vou falar bem alto aqui. Ah, ele estoura aqui. Ele dá o pique aqui nesse LED vermelho aqui. Para terminar a gravação, simples, você só aperta aqui e dá o stop, ok? Bem, eu vou deixar abaixo aqui desse vídeo um link com outro vídeo onde você vai poder conferir o teste de áudio do gravador Zoom H1. Lá eu faço o teste de áudio utilizando os microfones desse gravador, bem como utilizando dois lapelas, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aqui. Comente aí no canal. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também podem baixar o guia de câmeras que está aqui na capa do canal, que é gratuito para você poder ver o seu guia de câmeras, ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.